Revelão modo espião, revelão modo espião e vamos fazer uma parada muito louca aqui já, logo de cara. Olha, 1000 ping, nossa, vamos jogar com o puto. Vamos fazer, ah mano, o cara tá travando eu ali, velho. E aí está galera, não é hack, olha só que coisa mais linda né, a Z8 me traz um mapa modo espião aí, e o que acontece? Olha isso mano, você entra embaixo do mapa aqui e não dá uma erro, não acontece porra nenhuma, você anda no mapa inteirinho aqui, eu não vou matar ninguém obviamente. Eu tô embaixo do chão já, olha aí ó, olha aí que coisa linda não, eu não tô na minha conta tá, isso aqui não é minha conta não. Eu só vou mostrar mesmo que o jogo tá uma bosta, olha aí ó, você entra embaixo do solo aqui ó, e se quiser matar o cara aqui ó, você só mira aqui ó, e puf, mata o cara e já era. Ó, que coisa não, isso é um absurdo meu, pra onde tá indo o dinheiro que a gente gasta no jogo? Tão investindo no que? Hein? Saber que vocês tão investindo aí, saber que vocês tão investindo mano. Olha só que coisa linda, vou tentar entrar de novo ali rapidão, vou ver se eu consigo. Tô vagado, meu Deus! Tá, tá achagado? Tá achagado, goleza? Ah, atacaram o flash aqui véi, que bosta. O moleque tá vazio. Ah mano, atacaram o flash, eu não tô enxergando porra nenhuma agora. Ó, dá pra bugar facinho aqui ó. Aí ó, buguei de novo. Aí ó, que coisa mano, olha só. Aí que você vê, embaixo do mapa você vê todo mundo onde descartar lá, tem um cara lá ó. Olha só. Eu não vou matar ninguém né, mas beleza, aqui é de boa, só pra ficar aqui embaixo aqui ó, andando aqui que nem retardado. Não vou matar ninguém, ó, um cara ali ó. Um cara ali, ó, outro aqui ó. Olha aí ó. Espiano do nosso time e tal. Olha o cara lá. Espiano do nosso time e tal. Tinha um que morreu ali. Não fui eu que matei não, tá. Olha lá o cara lá ó. Se quiser matar é só dar um tiro na cabeça ó. Mas não vou matar, porque não tem graça mano. Você entra aqui no chão aqui e você fica ó. Você fica aqui que nem retardado aqui ó. Interessante né. Não é da hora mano, fazer o que né. Enquanto o Z8 não corrige os bugs aí né. Ninguém faz nada né. É isso aí, você fica bugando embaixo do mapa aí. É. Não tem como fazer evento, tá rolando evento aí. Não tem como fazer evento. Oi. Sim, eu vi duas pessoas que perguntou se eu parei de jogar crossfire. Eu só mudei o nome, tá. Punch Golias agora. Não é mais o I2S. Agora eu virei espião, não posso bugar. Sacanagem mano. Mas é isso aí mano, o Z8 não faz nada contra os hacks aí. Contra os caras que bugam né. Agora tá dando ban, mas não adianta porra nenhuma né. Os caras continuam bugando do mesmo jeito. Os caras não corrigem os bugs. Quando corrigir os bugs dos mapas. Vai ficar assim desse jeito aí. Os nossos mapas de crossfire né. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês não bugam. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis. Falou.